Mais cores e cintas perguntam os poetas Aqui são os diálogos e vidas chegadas, mas mais idiotas Os anelos venceram a sabedas, sem como domínio Vamos viajar sem sair de lugar Vamos encalhar se o outro não pegar Vamos lá subir, sem tentar de cair Vamos lá tragar e poder irmos a mim Adorar, se eu deixo de chegar Vamos apagar, se eu devo pegar Vamos todos parir, se os ter não permitir E então Vamos lá tragar Vamos lá tragar Sem sair de lugar Vamos encalhar E o outro sem pegar Vamos passos e sem tentar de cair Vamos lá tragar Vamos lá tragar Vamos lá tragar Obrigado.